Música Superior Tribunal de Justiça entende que renúncia ao direito em ação judicial para a renovação de contrato não isenta locatário do pagamento de aluguéis devidos. No caso analisado, uma empresa alugava um imóvel comercial desde a década de 80. Foram feitos vários aditivos e a empresa pediu na Justiça a renovação do contrato por cinco anos. A primeira instância considerou a ação renovatória improcedente e determinou a expedição do mandado de despejo e o pagamento dos aluguéis devidos até a desocupação, além de impostos e taxas não quitados. A locatária pediu então renúncia e extinção do processo com resolução do mérito. O pedido de renúncia funciona nas ações até o trânsito em julgado da ação, ele pode ser solicitado e é um direito que a pessoa tem de abdicar daquele pedido inicial, o pedido que foi feito na pretensão inicial. Então, direito de abdicar do direito. Mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou o pedido da empresa, considerando que já havia passado o prazo final do objeto da demanda de renovação. O caso chegou ao STJ e o relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que, em regra, não cabe ao Poder Judiciário deixar de acolher o pedido de renúncia do autor. Para o ministro, mesmo que tenha sido feito depois do prazo para a renovação, o interesse da autora subsiste. O pedido de renúncia foi acolhido, mas os ministros da terceira turma consideraram que essa decisão não exclui a responsabilidade da locatária de cumprir a obrigação de deixar o imóvel e pagar os aluguéis devidos até a data da efetiva desocupação.